Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, da Escola Internacional de Radiestesia. E nesse vídeo eu vou abordar aqui seis coisas que você não deve comentar com ninguém. Coisas de sua vida pessoal, principalmente. E eu abordo isso sob a ótica da radiestesia, porque atendendo centenas, milhares de pessoas através dos anos, nós fomos percebendo diversos padrões que eles vão se repetindo em termos de desequilíbrios energéticos, padrões de pensamento, de emoções, de comportamento e tudo mais. Então com isso nós percebemos que determinados hábitos e atitudes acabam desequilibrando muito a energia da pessoa. Então vamos lá, seis coisas da sua vida que você não deve comentar com ninguém. Primeira coisa, nunca comente com ninguém quanto você ganha. Vejam, questões como quanto exatamente você ganha, quanto que você põe de dinheiro no bolso todo mês, são coisas que interessam pouquíssimas pessoas além de você mesmo. Pode interessar em alguns momentos, se você é casado, vai interessar o seu marido, ou vai interessar a sua esposa, pode interessar alguém que você tenha negócios muito próximos. Claro, eventualmente vai interessar o gerente do seu banco. Então tem situações onde isso pode ser necessário. Mas no geral, não fique comentando quanto que você ganha. Isso é extremamente importante. Isso atrai, não raro, uma certa inveja, se você ganha muito bem, ou um certo julgamento, se você ganha mal. Atrai muitas vezes uma série de interpretações em relação à sua vida. Não raro, se você ganha pouco, você vai falar que ganha pouco, e a pessoa começa a mostrar o quanto que ela ganha acima de você. Isso gera sentimentos de inferioridade na pessoa que foi falar do salário dela. Então, de qualquer maneira, não comente o quanto você ganha. Por extensão, não fique fazendo muitos comentários da sua vida financeira. Está com dívida, não está com dívida, como é que a sua situação financeira está confortável, se ela não está. Isso não interessa para ninguém, tá bom? Se a sua situação financeira está desconfortável, você tem que procurar melhorá-la. Não é ficar falando com as outras pessoas que vai ajudar. Na verdade, cada vez que nós ficamos nos lamureando de qualquer coisa, normalmente nós estamos perdendo energia. Então, isso é muito importante. Fica aqui a primeira dica. Segunda coisa para não comentar com outras pessoas. Problemas conjugais. Veja, não interessa. A maioria dos detalhes sobre a sua vida conjugal, sua relação com seu marido, com a sua esposa, com a namorada, com o namorado, com a noiva, contém uma maioria de detalhes que não interessa para ninguém. Problemas conjugais nós não devemos ficar comentando, salvo com pessoas que realmente são importantes para isso. Às vezes um terapeuta, um amigo realmente mais chegado. Escolha bem esse amigo ou essa amiga, tá certo? Principalmente, nunca fique falando mal da sua esposa para outras pessoas. Nunca fique falando mal do seu marido para outras pessoas. Isso vale para namorado, vale para noiva, vale para tudo mais. Isso é extremamente importante porque, veja, se você começa a reclamar do seu marido, da sua esposa, da sua noiva, fatalmente você vai atrair duas coisas. A primeira coisa é a pessoa que vai ficar se perguntando, em algum momento ela vai te perguntar, bom, se a pessoa é tão ruim assim, se o cônjuge é tão ruim, porque você está com essa pessoa. E aí você vai começar a abrir mais uma série de coisas da sua vida. Segundo aspecto, se você fica falando mal do seu cônjuge, da sua cônjuge, em algum momento a pessoa vai se sentir também no direito de ficar dando palpite. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Porque, afinal de contas, você está se abrindo com a pessoa. Você está falando detalhes muito pessoais. Isso atrai uma série de coisas que não são interessantes. Às vezes pode atrair pessoas que têm um real interesse em que seus problemas conjugais piorem. Pode atrair uma série de coisas. Cada coisa que a gente fica reclamando, como eu disse atrás, também faz com que a nossa energia vá se desequilibrando ainda mais. Cada coisa que nós ficamos reclamando, vai criando uma ancoragem daquilo e aquilo vai se tornando cada vez mais forte. Terceira coisa para nunca comentar com outras pessoas. Planos e projetos. Principalmente os de longo prazo. Planos futuros, projetos que você tem de longo prazo. Não fique comentando com outras pessoas. Escolha a dedo quem você vai falar. É uma coisa que você pode atrair muita gente. Você atrai, não raro, a negatividade de outras pessoas em relação ao seu projeto. Você pode atrair sentimentos fortes, como inveja, despeito, concorrência. Às vezes a pessoa não é seu concorrente exatamente ali, mas é seu concorrente na vida. Então, não fique comentando dos seus projetos futuros. A maioria das pessoas... Teve muita gente que tem o hábito de ficar comentando muito dos seus projetos. E já conversaram comigo que depois que eles perderam esse hábito, eles começaram, de fato, a conseguir realizar estes projetos. Coisa que antes não conseguiam. Sempre que nós estamos falando de algo nosso para o futuro, nós estamos, de alguma forma, externando isso e, não raro, perdendo a energia do foco. Enquanto nós mantemos aquilo dentro de nós e vamos maturando e colocando a nossa energia, nós vamos fortificando. Ah, lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é claro que existem exceções, óbvio. Ah, então eu não vou procurar parceiro para um projeto, meu futuro? É claro, a gente tem que entender isso de uma forma relativa, mas não se conversa com a maioria das pessoas. Quarta coisa. Detalhes da vida das pessoas, quer tenham sido confidenciados com você ou não. É a popular fofoca, tá? Aqui sai até um pouco do eu, né, no comentário da minha vida, e no comentário da vida dos outros também, tá certo? A pessoa que fica falando muito da vida dos outros não demora muito para ela ser percebida por outras pessoas como uma pessoa não confiável. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, que isso vai sempre distorcendo o nosso padrão vibratório. Porque, veja, a grande questão é que as pessoas que têm o hábito de ficar falando muito da vida dos outros, elas não têm muito o hábito de ficar falando coisas positivas dos outros. Isso está liberado, né? Dificilmente alguém para você na rua e fala assim, Nossa, você viu o filho do vizinho? Nossa, olha, ele mandou bem na escola, hein? Olha, o menino está indo bem lá na escola, está tendo nota boa. Olha que legal. Dificilmente essas pessoas fazem isso. Normalmente quando a gente fala de ficar falando da vida dos outros, é no sentido mais nocivo, ficar comentando detalhes. Da mesma maneira que eu falo, olha, não vai ficar falando mal do seu marido, da sua esposa, tudo. É, olha, você viu fulano e aciclano, olha, eles estão se separando, olha, está indo mal. O negócio não está bem. Se não for algo que você está fazendo realmente para querer ajudar mesmo, de coração, é melhor você não fazer, tá? É claro, às vezes, olha, pessoal, a pizzaria lá da pessoa lá, teve problema na pandemia, vamos dar uma força, vamos juntar um pessoal, vamos lá. Isso é uma coisa, tá? Mas evite ficar falando da vida dos outros. Quinta coisa. Isso é bem importante. Nessa lista, vocês vão encontrar, inclusive, uma série de coisas que outras pessoas também falam, a partir de outras óticas, porque eu não sou o único a abordar esse tema. Mas tem uma coisa aqui, duas, na verdade, que eu vou falar, e que eu nunca vi em listas, mas que eu acho que são extremamente importantes. Não comente com as outras pessoas experiências traumáticas. Tenha muito isso em mente. E tem vários motivos para isso. Primeiro, cada vez que você fica comentando, você está revivendo o âncora, toda aquela história. Mas, veja, aquilo que muitas vezes para você é uma experiência traumática, foi muito difícil, muitas pessoas, primeiro, podem julgar, inclusive, de uma forma totalmente diferente. Nossa, sério que isso daí? Não, não, trauma? Eu tinha trauma era de pegar na enxada. Eu tinha trauma disso, eu tinha trauma daquilo. Não, isso daí seu. Isso daí não é trauma, não. Tá doido? E, realmente, muitos problemas de outras pessoas, para nós, não raro, eles parecem ser coisas muito simples. Porque nós não estamos dentro de todo aquele contexto. Então, esse ponto é o ponto que determinadas experiências traumáticas, depois, você falar isso com a pessoa, isso pode ser utilizado por muitas pessoas, às vezes, até para te prejudicar, de repente, em outras situações. Outras pessoas, a partir disso, podem, inclusive, entender como que elas podem criar determinadas manipulações. Então, todos esses são aspectos que nós devemos evitar. E, lembrando, tudo isso que eu estou falando aqui, acaba gerando repercussões dentro do campo energético da pessoa. E, por fim, mas não menos importante, a sexta coisa. Não comente com outras pessoas, claro, não é todo mundo, não é regra geral, tá? Não fique comentando suas conquistas pessoais ou espirituais. E tem motivos muito importantes para isso. agrega um pouco, uma série de coisas que eu falei até agora, mas poucas coisas atraem tanto julgamento alheio quanto você falar de conquistas pessoais que estão gerando crescimento para você ou conquistas espirituais, tá? Então, é muito normal ter um julgamento. Você já deve ter percebido isso muitas vezes à sua volta, certo? A ideia que, ah, o fulano disse que é espiritualizado, mas, ah, eu estava tomando cerveja lá, não sei o quê. Ciclano disse que conquistou não sei o quê, mas faz não sei das quantas. E, veja, muitas vezes a pessoa nem falou. Muitas vezes a pessoa nem disse que era espiritualizada. Ela simplesmente se colocou, olha, eu sou praticante, eu resto todo dia e tudo mais. Ela nem falou que é espiritualizada. Mas, a partir daí, já começa toda uma gama de julgamentos. Então, evite ficar falando de conquistas pessoais, conquistas espirituais. Nós que estamos no meio holístico, muitas vezes nós queremos, inclusive, condividir com as pessoas alguns conhecimentos. E nós atraímos muito julgamento. Eu passei muito por isso, principalmente quando eu comecei mesmo a estudar. Eu tinha uns 18, 19 anos, e aí eu já falava de terapia natural, reequilíbrio energético e tudo mais. E, na época, era muito pior que hoje. Eu estou falando da década aí de 90. Então, aí é quantos dias? Eu ficava gripado. Ah, mas você não fala que equilibrar os chakras evita doenças? Por que você está gripado? Então, esse tipo de coisa são julgamentos que sempre vão ocorrer. E quanto mais você ficar dando detalhes, pior. E aqui eu estou dando exemplo, que estão ainda em uns níveis mais pequenininhos. Mas você ficar falando de grandes conquistas pessoais, conquistas espirituais, tende a atrair isso e muito mais. Tende a atrair, não raro, também um sentimento de concorrência, tende a atrair inveja, tende a atrair uma série de coisas que são desnecessárias. E aí entra a grande questão em relação a tudo isso que eu falei. Que é o seguinte, esses padrões, conforme nós vamos mantendo, eles vão criando distorções no nosso campo energético. Muitas vezes você fica falando de problemas financeiros, você fica falando de quanto ganha, você atrai concorrência, você atrai inveja, isso acaba afetando o seu campo energético, isso acaba depois afetando o seu campo emocional e tudo mais. E veja, a grande questão é que tudo isso é desnecessário. São problemas que são desnecessários. Você pode muito bem passar a sua vida sem ficar comentando com as pessoas a maioria dessas coisas e tendo uma certa tranquilidade. Tá bom? Então, é isso pessoal. Espero que você tenha gostado. E você, além desses seis que eu comentei, o que mais que você acha que não se deve comentar com outras pessoas? Coloca aí abaixo nos comentários, nós vamos conversando. E se você quer saber, se você quer aprender como lidar com a sua energia, como interpretar questões energéticas, se você quer aprender uma excelente ferramenta para entender também como que é essa interação energética do ser humano com o seu meio e tudo mais, aproveite para conhecer a formação Tera de radiestesia. Eu vou deixar o link aqui abaixo nos comentários, tá bom? Então, forte abraço, até o próximo vídeo.